Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Por que Alil Ibrahim Sayan não removeu aquela foto de sua casa? A notícia de que ainda há fotos de S.L.A. Treclu na casa de Alil Ibrahim Sayan criou uma agenda. Faltando pouquíssimo tempo para o final da série Manet, há dois temas que despertam a curiosidade do público. A primeira é qual será o novo projeto de Alil Ibrahim Sayan. A segunda é como a história de Aman K.R.ML terminará. Esta história também deve terminar com uma nota triste. Outro absurdo é que a série Manet continua apesar da saída de Alil. Ibrahim Sayan e S.L.A. Treclu Também é chamado de Manet e conta a história de Nanuka e Yusuf. Já vi muito menos ridículo, mas quando se trata de dinheiro tudo pode acontecer. Afinal, Nanuka Stamblisvili é uma importante fonte de financiamento para Nazma Ilmash. Sabemos que Alil Ibrahim Sayan não quer mais trabalhar com a produtora Caramel. No entanto, Alil e S.L.A. devem muito à série Amanet. Eles chegaram onde estão hoje graças à série Amanet. Eu descobri que Alil Ibrahim Sayan ainda tem um álbum com fotos da primeira e segunda temporadas da série Amanet. Acho que Alil Ibrahim Sayan gosta de manter suas memórias vivas. Isso é o que alimenta sua alma. Você pode compor canções de amor e separação vendo o que sofreu e perdeu. Alil Ibrahim Sayan está realmente vivendo sua vida com dor. Você é uma pessoa que não sabe ser feliz e foge da felicidade, pelo menos quando se trata de relacionamentos. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!